Adicionei o alho, a cebola e óleo em uma frigideira e vou refogar, estou muito bem. Já está refogado e agora eu vou adicionar o tomate. Vou adicionar também o quiabo. Uma meia xícara de água quente, de preferência. E agora eu vou tampar e deixar cozinhar o quiabo e o tomate. Vou adicionar um pouco de pimenta cayenne. Quem não quiser, quem não gostar, não precisa adicionar. Mas se eu gosto, então eu vou adicionar. E agora vamos adicionar o camarão. Vamos adicionar um pouco de sal. A gosto. Está pronto e eu vou finalizar com um pouquinho de coentro. E o nosso camarão com quiabo está pronto. Obrigada por ter assistido. Tchau!